olá galera do youtube eu vou ensinar aqui rapidão rápido mesmo como mudar seu ip você vai vir aqui ó iniciar vai vir aqui e vai pôr prontpt assim ó prontpt vai esperar calma aí escrever errado aí prontpt assim ó aí você vai esperar e vai aparecer isso daqui ó prontpt de comando você vai clicar vai vir aqui vai digitar ip config vai dar uma barra de espaço vai por barra ele assim ó vai dar enter aí depois que aparecer todos esses negócios espera um pouco não se minimiza aqui vai vir aqui nesse computadorzinho que sua internet vai cair provavelmente vai vir aqui a abrir vai vir conexão vai vir diagnosticar se vocês não viram como que eu fiz o último vídeo logo o outro olha aqui ó como minha internet caiu ó vou tentar entrar no facebook ó vou tentar entrar no facebook calma aí é isso galera detectou problema já e corrigido pronto você mudou o seu ip se não der certo eu deixo na descrição mas deu certo sim porque isso daqui sempre dá certo provavelmente você foi banindo transformir isso qualquer algum jogo sei lá e é isso você muda o seu ip assim você vem aqui digita digita isso daqui aí depois que aparecer esse monte de coisa você vai vir no computadorzinho clicar em abrir central vai vir aqui conexão local e diagnosticar beleza então tchau